Música Desmatelado, rapariqueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, rapariqueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor A onda chegou essa, deu noite um dia no meio Tá com parinha, doutorzinho estourou Toda arrumada, só com a copa do meu lado Doutorzinho, a fama da onda, chega até que alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papazinho Cê bora dessa, o macho é Foi o meu pai que me quisesse, desmatelado e rapariqueirinho A minha fama agora aumentou, eu conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quisesse, desmatelado e rapariqueirinho A minha fama agora aumentou, eu conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sete noite em dia, na meia da pastaria, doutorzinho estourou Toda arrumada, só com a papo do meu lado, doutorzinho afamada, aonde eu chego tem alô Falou pra mim, falou doutorzinho, falou pra mim, falou doutorzinho Falou pra mim, falou doutorzinho, eu conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, falou doutorzinho, falou pra mim, falou doutorzinho Falou pra mim, falou doutorzinho, eu conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, falou doutorzinho, eu conhecido como filho de doutorzinho E essa vida os teclados é você o valor melhor Se pra toda galera curtir aí, simbora menino Pega lá minha boa aí, simbora, simbora Pega lá minha boa aí, simbora